Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal do Projeto Explorando TI. Eu sou Silvio Moraes e comigo hoje está o Ricardo Costa, especialista em Linux. Vai trazer um tema muito legal sobre Linux. E antes de chamar o Ricardo para palestrar, eu vou passar alguns recados para vocês. É bem breve, de costume que eu faço aqui no canal. Então, para quem se inscreveu no nosso canal para participar dessa palestra, você recebeu um link já de imediato, um link para assistir já direto a essa live. É o mesmo link, porque nós tivemos que mudar a data. E depois eu passo para quem vai assistir o review, o link novamente. Aqui no nosso canal, eu vou pedir o favor para você, a gentileza de se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo, que a gente preza pelo conteúdo gratuito. E em troca, a gente pede a sua participação aqui no nosso canal, o compartilhamento dos nossos conteúdos, para que o projeto continue e tenha novos horizontes para seguir. Então, aqui no link que você está vendo na tela, tem um link aqui que vai te levar direto para a inscrição do canal. Abaixo aqui, nós sempre deixamos informações dos nossos palestrantes, no caso hoje o Ricardo. Tem o LinkedIn dele, tem mais um pouco de informações dele. Ele é especialista em Linux e fundador do portal Linux Descomplicado. Então, é linuxdescomplicado.com.br. Tem muito conteúdo e tem conteúdo recorrente no portal. Tem um canal também, que depois eu vou pedir para ele falar um pouco mais do canal, das redes sociais, para vocês seguirem o trabalho dele, que é muito legal. Todas as palestras, nós fornecemos um certificado de participação para quem precisa comprovar horas em faculdade, em emprego, essas coisas. Então, aqui tem um link chamado Certificado, bem no topo do nosso projeto aqui, do nosso site. Vai te levar para uma página onde você tem umas instruções e um formulário. Preenchendo, você já pode solicitar o seu certificado, ok? E indo um pouquinho mais além, e agora o último recado, antes dele começar a palestra, o nosso calendário para essa semana e fechando o mês, se eu não me engano, de fevereiro. Sexta-feira, às sextas-feiras, nós iniciamos um plantão de dúvidas de Java, uma parceria com a Escola Evolua, com o meu amigo e palestrante do canal, Fábio Perucelo. Então, ele está trazendo toda sexta-feira aqui, conteúdo do que foi abordado na aula presencial. Então, a gente faz um resumo e transmite aqui para vocês online. Ele também fica lá, direto da Escola Evolua, em Sumaré, e a gente transmite isso. Também, junto com o Fábio e com o pessoal do SysAdmin, para quem conhece lá o ETH0, um profissional já bem conceituado no mercado, também trabalha com o Linux. Então, fica a dica aí para vocês darem uma olhada. Nós vamos fazer uma prévia do que vai acontecer do Roadtech na Escola de Sumaré. Então, tem o Cristiano, ele se autodenominou Linuxman, é um ótimo profissional dessa área. Tem o Eduardo Neves, que é o ETH0, o Fábio Perucelo, e eu, nós quatro, estaremos nessa live falando um pouco do que vai ser o Roadtech, que vai acontecer no dia 6, lá em Sumaré, presencial. E para você que se inscrever no nosso canal aqui, você vai conseguir assistir todo o evento de forma gratuita e ao vivo, tá? Então, o Roadtech acontece no dia 6, a partir das 19 horas, e a gente tem uma previsão aí que 21 horas termina, mas pode se estender um pouco mais, ok? E depois, nós temos aqui, novamente, já em 12 de março, uma live, uma palestra novamente com o Reinaldo Gandelini, trazendo como você ter um perfil de LinkedIn profissional, objetivo para que você seja encontrado por profissionais de recursos humanos, ou se você tem o objetivo de aumentar a sua rede dentro dessa plataforma. Então, ele vai mostrar para vocês quais são as palavras-chave, onde colocar, onde tirar, quais são as melhores informações. Toda vez, todo mês, nós estamos trazendo essa palestra aqui com o Reinaldo. E no dia 19, nós temos mensageria assíncrona com o Apache Kafka. Aí é um retorno do Júlio Tavares, já palestrou aqui no nosso canal. Tem uma playlist aqui de Big Data, ele faz parte dessa playlist. Também é muito interessante essa palestra. E acompanhe sempre o nosso portal, explorandoti.com.br.eventos, que essa grade vai aumentando, vai tendo alterações. Logo abaixo aqui tem todas as nossas redes sociais. Fica o convite para vocês acessarem e participar com a gente por lá também. Agora sim, sem mais delongas, vamos compartilhar a tela aqui com o Ricardo. Passa. Legal, Ricardo. Muito obrigado pela sua presença. Espero que seja a primeira de muitas e que a gente crie aí uma parceria. Bacana. Eu que agradeço, Silvio, pelo convite, pela oportunidade de ter o espaço para tudo aquilo que a gente mexe no cotidiano e ajudar as pessoas. Então, espero mesmo, realmente contribuiu muito. Uma temática interessante, porque lidar com o cotidiano lindo, que já não é tão simples, já não é tão trivial. Mas mexer com o sistema de arquivos, então, aí o bicho pega. Aí eu resolvi trazer de uma forma bem mais simples e prática também, né? Para mostrar para a galera aí. Legal. Beleza? Beleza. Tá com barra? Show de bola, manda a barra. Vou compartilhar a tela aqui. Show. Pois bem. A partir do convite do Silvio, eu decidi trabalhar com o sistema de arquivos Linux. Porque é um tema que é até um pouco difícil de... E um conteúdo um pouco denso e um tanto complexo. Poucos tutoriais na internet ou conteúdos voltados para esse tipo de assunto, tu encontra. Então, eu decidi, de forma prática e direta, trabalhar em cima desses três principais sistemas de arquivos. Justamente porque são os que estão em voga aí. E tem condições de se tornarem grandes potentes, como já são atualmente, utilizados em servidores, mas também no mundo dos desktops. Pegando o gancho com a apresentação do Silvio aí, né? Eu queria só reforçar as minhas redes sociais. A primeira é o meu Instagram, onde eu compartilho algumas ideias e pensamentos voltados para a tecnologia. Outra é o meu Twitter. E aqui são as redes sociais do Linux. Além do site linuxdescomplicado.com.br, eu também tenho o Instagram. É onde eu tenho o maior engajamento, onde eu estou investindo bastante em relação ao conteúdo. E o meu LinkedIn, Ricardo Ferreira Costa, onde você vai poder olhar informações mais acerca da minha experiência profissional. Pois bem, como eu disse, muitas das vezes a pessoa chega, instala, resolve escolher a sua distribuição Linux, mas se depara com um ambiente onde, por exemplo, ele tem que escolher qual sistema de arquivo será utilizado na sua partição. Então, por vez ou outra, ele acaba escolhendo o padrão. Ah, aqui veio, acaba escolhendo. Quando você está no nível de servidores, acaba que você leva outros aspectos na escolha desse sistema de arquivos. Mas também, por experiência própria, você acaba aceitando o padrão, que muitas das vezes é o adotado pela distribuição que você usa. Mas não basta apenas utilizar o padrão. Por quê? Porque o sistema de arquivos, justamente, é essa estrutura lógica que permite com que os dados possam ser acessados no disco rígido. Então, uma vez que você se abstém da escolha do melhor sistema de arquivo que vai rodar para a sua aplicação, até mesmo no seu cotidiano, você está dando um tiro no escuro. Você escolhe a distribuição, escolhe o melhor gerenciador para lidar com aquele recurso, mas o crucial e fundamental como aquela camada vai lidar com o acesso ao disco, você realmente negligencia. Então, é importante considerar esses aspectos. Por isso, eu decidi trazer, eu não vou me alongar e entrar em aspectos técnicos, teóricos e deixar o negócio efadão e cansativo. Mas é importante tocar em alguns principais elementos, que vai ser uma passagem bem rápida. Eu também só quero mostrar, no fim, algumas nuances de cada um desses sistemas de arquivos que vale a pena se levar em consideração. Então, os principais elementos que eu preciso destacar é, desde o momento da inicialização do sistema, é justamente o espaço onde o sistema de arquivo reserva, que é o boot block, para que a BIOS ou o FI possa ser inicializada. Então, uma vez que essa área está reservada, eu tenho condições de poder inicializar meu sistema. Depois, o sistema de arquivo é construído por um conceito chamado de super bloco. Esse super bloco nada mais é do que o metadado de toda a informação do sistema de arquivo. Ele fica espalhado por todo o disco, onde eu tenho informações do ID, das características e atributos voltados ao sistema de arquivo que eu escolhi no meu sistema. O iNode, que nada mais é do que um node índices, mas ele é metadado dos arquivos que estão locados. Então, são vários índices indexados em árvores B3, espalhados no sistema, onde eu faço referência a esses arquivos, para que o sistema de arquivos possa indexar da melhor forma. Propriamente dito, o arquivo, o FILE, é um conjunto de blocos alocados logicamente ligados entre si. E o JOURNARY, que é uma característica fundamental do sistema de arquivos Linux, onde oferece uma capacidade de restauração no momento de dano, no momento, por exemplo, de desligamento abrupto, onde antes de salvar em disco, ele salva no registro de JOURNAL todas as persistências que estavam prestes a serem salvas, e caso haja uma ruptura, um desligamento, uma pane ou qualquer coisa do tipo, num processo de reinicialização, esse JOURNAL possa ser consultado. Então, cada sistema de arquivos, ele trata com esses principais elementos de forma diferente. Mas todos possuem essas características. Mas o que eu tenho que levar em consideração? Que é justamente a capacidade do sistema Linux poder abstrair esse conceito, utilizando o Virtual File System, para que eu possa lidar com múltiplos sistemas de arquivos, diferente dos sistemas Windows, por exemplo. Que é o NTFS, mais outro agora que não me vem à mente, mas que é muito prematuro. Enquanto o Linux, além desses três que eu vou citar, existem dezenas de outros sistemas de arquivos, que são destinados para vários tipos. Tem alguns mais voltados para os SSDs, tem outros mais voltados para embarcados. Então, tem uma infinidade. E o que realmente dá essa capacidade é justamente essa camada virtual de abstração, que é o VFS. Como eu disse, eu não vou me alongar em conceitos teóricos, é só uma pincelada. Então, dos três que eu separei, eu encontrei uma tabela que remete-se a um resumo bem interessante dos três principais sistemas de arquivos. Por que os três principais? O Xtender 4 é justamente aquilo que é carro-chefe. A gente escolheu qualquer distribuição Linux, tirando algumas, como a OpenSUSE, por exemplo, mas todas vêm com o Xtender 4. Antigamente era o 3, mas desde então é o 4. Então, a pessoa escolhe, instalou, configurou, não levou isso em conta, é o Xtender 4 padrão. Ele tem essas características de volume máximo, algo que o usuário muitas vezes não leva em consideração. Mas as últimas linhas, por exemplo, são características fundamentais, que dão um dinamismo e uma otimização dos recursos, que sem sombra de dúvidas, se a pessoa começar a saber utilizar, ela vai justamente ficar mais atenta na escolha desse sistema de arquivos. Eu, por exemplo, utilizo agora o XFS atualmente. No meu notebook, computador desktop, então é uma máquina que não tem nenhum tipo de programa crítico, de servidor, não. É a minha máquina desktop do cotidiano. E adoto ele justamente para poder ter alguns benefícios e até mesmo uma forma de aprendizado. Nada contra o Xtender 4, sem sombra de dúvida, todos os três são excelentíssimos. Mas, por exemplo, eu vou mostrar no btrfs, existem funções como snapshot, por exemplo, que já vem embutido. Configurar hide, quem aí manja nessa área de infra, configurar hide sem precisar criar uma camada de lidar com isso, direto no sistema de arquivos, é impressionante. Não existe outro. O btrfs é um que faz com primazia, em duas, três linhas de comandos, essas configurações e esses controles. Então, esses benefícios são importantes, compressão, redução do conteúdo salvo. Então, essas características fazem uma diferença muito grande na aplicação que você executa, uma aplicação de banco de dados. Rodando em um desses sistemas de arquivos, ela vai mudar muito o desempenho. Ela chega a ter algumas variações que podem ser insignificantes, na maioria das vezes, mas que em microanálise, elas são super relevantes. Então, só fazer um resumo, antes de eu tentar mostrar algumas características, o Xtendia 4, eu não vou conseguir me estender muito na prática, além de fazer uma formataçãozinha simples, que eu tenho aqui uma máquina servidora para mostrar, não tem muito além, porque é um sistema padrão, que realmente é aquele para quem não quer errar. Escolha para não errar. É o substituto do Xtendia 3, mas é aquele que realmente, tipo, eu não quero correr riscos, escolha o Xtendia 4. Tem características de redução da fragmentação, não só ele, mas todos. Os sistemas de arquivos Linux não pegam essa fama de serem grandes fragmentadores de arquivos. Então, o armazenamento é contigo, é bem próximo à alocação de arquivos. São bem próximas das áreas, então isso evita ao máximo. E tem as desfragmentações online, que é constantemente feita, ou você pode fazer desfragmentações manuais usando alguns softwares específicos, que no caso do Xtendia 4, é essa destacada em vermelho. Suporte aí a mais de, né, suporte máximo, né, perdão, de 16 terabytes. E tem alguns recursos como alocação com atraso, que melhora alguns casos, como, por exemplo, em memórias flash, que fazem um retardo, e não fazem uma alocação em disco, uma escrita em disco constante. Então, uma aplicação com leitura em escrita constante, ele dá sempre um delay, ele sempre dá uma segurada antes de sobrecarregar o disco. Então, isso é importante, uma característica importante de um sistema de arquivo. O que volta a dizer, o que o Xtendia 4 tem, os outros dois têm mais um pouco. Então, daí, eu volto a dizer. E a pergunta fica, devo usar? Deve usar se você realmente não quiser correr riscos. Não quer fugir do senso comum, não quer fugir do que ele realmente é capaz de fazer? É o Xtendia 4. Por isso que ele vem por padrão até então, né? Porque há rumores de que o BTRFS seja por padrão no futuro. Já é no open source. Eu não sei, eu acho que não sei se na Enterprise, mas no open source desktop já vem por padrão. Então, há algumas ressalvas. O XFS é o que eu volto a dizer, o que eu estou utilizando na minha máquina atualmente, no meu desktop, notebook. E ele é um sistema antigo. Ele pode ser novo, foi importado em 2001, mas é um sistema desenvolvido em 94, por uma empresa específica que eu esqueci o nome. E ele é muito bom para arquivos de sharing, sharing file, NFS, arquivos que lidam com arquivos, sistemas de arquivos que possam lidar com o tamanho de arquivos muito grande. Justamente porque quanto maior o bloco de discos, maior o dinamismo e a leitura escrita ele vai ter. E quanto menor parte dos arquivos, aí ele tende a ter um desempenho inferior. Nada que venha comprometer. Mas é uma característica que tu pode levar em conta, porque no sistema de arquivos ou numa aplicação de bases de dados, o XFS, por exemplo, ele pode cair bem. Mas eu, por exemplo, por utilizar ele no notebook, acabei descobrindo, acidentalmente, de que quando eu fui tentar fazer uma recuperação de um arquivo que eu deletei, porque existem recursos onde eu posso, uma vez deletado o arquivo, usar um software para recuperação. Mas eu descobri que o XFS consegue fazer de forma tão brutal que ele aniquila o arquivo e qualquer tipo de referência salva nos iNodes e nos ints, para que nenhum software consiga recuperar. Claro, não estou falando de situações normais, né? Se algum perito da Polícia Federal tentar recuperar, já é outra questão. Mas na maioria dos softwares que são oferecidos, por ter características peculiárias, o XFS praticamente anula a possibilidade de alguém fazer recovery de um arquivo. Mas só um parênteses que eu estou abrindo para mostrar que cada sistema de arquivo lida de forma diferente. Enquanto no XTD4 eu poderia utilizar um software e se eu tivesse sorte, que eu poderia recuperar meu arquivo. Se eu quiser usar, vou dizer, pensando no armazenamento mais sólido e que é o XTD4 e mais um pouco, tem sombra de dúvidas. Pode utilizar tanto no servidor quanto no desktop. Mas desde que, claro, faça suas medições, use seus ints, suas métricas, para que aquilo possa ser utilizado da melhor forma possível. Aí, qual seria o plus? Que é justamente o que eu vou mostrar agora. Ele consegue lidar com cota de disco de forma nativa. Então, eu não preciso usar softwares específicos ou ferramentas específicas para lidar com restrições de tamanho de disco. Então, por exemplo, eu quero criar um sistema de arquivo, já que é voltado para esse tipo de aplicação com base de dados de arquivo sólida. Eu quero criar uma aplicação que eu tenha um armazenamento onde eu quero definir uma cota. Uma cota de disco, um limite máximo de disco. O XFS, nativamente, oferece, uma vez configurado um diretório, que ele considera isso como um projeto, eu posso definir com o máximo aquele diretório é armazenado. Ah, mas eu consigo fazer isso na Cristina 4. Consegue, tem sombra de dúvidas. Mas não é um recurso nativo do sistema de arquivo. Consegue através de um outro software, através de uma aplicação, ou através até mesmo de um FTP que tu configurar, que o software do FTP, por exemplo, é que vai gerir isso. Não o sistema de arquivo propriamente dito, nativamente. Então, essas camadas a mais ou a menos fazem muita diferença. Manipulação online de partições, tanto pode fazer a mount e remount de forma bem mais dinâmica, sem se preocupar muito em ficar desmontando, claro, em casos específicos. Crescimento, resize, downsize, então tem alguns recursos. Eu vou mostrar a cota na prática. O BTRFS, que é justamente o Bambambam, é aquele que é desenvolvido pela Oracle, mas é aquele que já vem de alguns anos sendo a promessa das principais distribuições Linux, e até já está sendo utilizado em servidores, em clusters, em storage e armazenamento de alto desempenho. Então, ele, por estar nesse estado constante de desenvolvimento, eu não sou capaz de dizer assim, use, feche os olhos e garanta que esse sistema de arquivo vai funcionar. Não. Não há porquê. Até destaquei aqui, RAID 5, RAID 6. Já houve problemas em alguns servidores da Red Hat, onde esse sistema de arquivo deu pane na storage que estava configurado com esse modelo de RAID. Então, há ressalvas, há cuidados. Eu não uso, pretendo usar no meu desktop para ter algumas variâncias. Vou mostrar aqui na prática que é o que eu posso mais ter recursos. Recursos de snapshot, subvolumes, configuração de RAID. É o que eu vou mais mostrar. Por quê? Porque é o sistema de arquivos praticamente assim, completo. É a galinha dos ovos de ouro. Recursos com as características destacadas. Snapshots instantâneos. Então, eu posso fazer capturas, né? Take frame do sistema de arquivo, do estado atual do arquivo, de forma nativa. É impressionante. Clonagem de arquivo, incluindo snapshot, subvolumes, como já falei, compactação transparente, então ele usa o sistema de compactação, Eliseo, se não me engano, que ele vai comprimindo o sistema de arquivo de tempos em tempos. Então, isso diminui ao máximo e garante uma deduplicação de arquivos tão grande que, no fim das contas, numa storage, por exemplo, tu acaba tendo limites virtuais que tu nem imagina. Uma storage de 1 TB pode alcançar até 2 TB virtuais, como algumas tecnologias. E esse sistema de arquivo, ele tem essa característica de compactação e compressão, compactação transparentes, onde o copy or write, que é esse princípio aqui que eu estou destacando, ele garante justamente, uma vez uma área de disco referenciada e eu precisar reutilizá-la, ele não vai criar uma nova área de disco para usar a mesma informação que já está sendo referenciada. Ele mantém a cópia referenciada e cria uma outra para que ele simplesmente possa usar como cópia. Os outros sistemas de arquivos não fazem isso. Uma vez que tu lida com uma mesma área, ele cria uma outra área de espaço em disco e usa duas áreas de espaço em disco para armazenar a mesma informação. Enquanto o copy or write, que é justamente uma tecnologia do sistema de arquivo utilizado nas tecnologias de Docker, contêineres docker, onde ele faz com que as imagens sejam alocadas em camadas top-down, uma em cima da outra, e faça com que a compressão das imagens seja absurda, onde eu posso ter imagens com várias camadas em tamanho ínfimo, não é claro, não tão pequenas, mas ínfimos comparado ao volume de dados salvo. Por quê? Porque essa tecnologia, esse princípio do copy or write garante isso. E é uma otimização enorme. E só entre os três que eu estou falando aqui agora, somente o BTRFS tem esse recurso nativamente. Aí de novo a pergunta, devo usar o sistema de arquivo? Volto a falar. Você quer andar na vanguarda? Sem sombra de dúvida, deve usar. É a promessa de ser a próxima geração, mas com ressalvas. É um desenvolvimento constante. Então há os riscos. E ele é muito falado que para a SSD, tecnologia de ponta de disco, que ele oferece um grande desempenho. Por quê? Porque ele já vem com o Trim Discard nativo. Na maioria das distribuições de sistemas de arquivos Linux, a maioria procura como configurar o Trim, que é justamente uma área onde ele faz com que um espaço não alocado não seja referenciado para ser armazenado, enquanto não houver necessidade daquilo. Então, para um disco, memória flash, eletronicamente criado, com uma placa integrada, eletrônica, eu não precisar utilizar pulsos eletrônicos para mandar a escrita desnecessário, sem sombra de dúvidas, é um ganho. E aumenta a vida útil do meu SSD. Então esse sistema de arquivo ele está garantindo isso para ti nativamente. Então, fora outros recursos que estão disponíveis na WIC oficial, que todos estão também na WIC do Kernel Linux, porque já estão todos portados por Linux. Então, sem sombra de dúvidas, eu espero que você tenha entendido que não basta eu deixar o sistema de arquivos padrão escolhido na minha instalação. Eu preciso, sim, levar em conta qual sistema de arquivo melhor para cada situação. Então eu vou mostrar aqui na prática, eu vou só aqui ajeitar aqui a bagunça, porque eu vou mostrar aqui na prática esse sistema de arquivos. O que foi que eu fiz? Eu tenho aqui para você se situar. Eu tenho aqui um servidorzinho Linux, eu criei uma Vbox com botor server, justamente para não ter problemas. E vou acertar... Opa! Acho que não está compartilhando a tela. Não está. Ah, não está. Não, desculpa, é porque eu... Está. Mas eu vou mostrar depois, deixa eu ver se mostra aqui. Só um instante. É, não está. Vou configurar aqui. Valeu. Vou botar a tela inteira agora. Agora está a tela inteira. Pronto. Ficou ruim com a tela inteira assim? Eu estou com dois monitores aqui. Ficou assim, meio espaço, né? Meio white screen, né? Se você conseguir aumentar a fonte do seu VirtualBox, acho que fica legal maximizar a tela. Tá, não. É porque eu vou acessar... Eu vou acessar aqui do Guac. Tá, bora fazer aqui melhor então. Espera aí. Deixa eu abrir com o terminal. Eu vou compartilhar só a tela do terminal. Pelo Hangout. Isso, aí sim. Pronto. Melhor? Show de bola. Show de bola. Então, qual foi a ideia? Eu inicializei o VirtualBox, né? Quis mostrar aí, já mostrei. Onde está rodando o servidorzinho simples. E eu vou acessar ele justamente porque, né? Não vale a pena subir uma V-Box gráfica, né? Então, eu vou acessar ele. Que agora o V-Box tem que fazer regiraçamento de porta. Antigamente não tinha isso. Aí eu acesso ele localhost. Aí o que foi que eu fiz? Eu atachei quatro discos onde eu vou fazer a manipulação dos dados. Aqui. Pronto. Beleza. Pronto. Quatro discos de 10 GB. Um, dois, três, quatro. Não, tem o do sistema, né? Que eu já estou utilizando. E aqui. Um, dois, três, quatro. Quatro discos onde eu vou fazer a manipulação. O X-Tender 4, como eu falei, eu não tenho muito o que mostrar. Porque boa parte das coisas que ele faz, ele faz de forma transparente para o usuário. E realmente eu não vou entrar em aspectos que eu também nem sei lidar com isso. Então eu não vou mexer com desfragmentação online, coisa do tipo que, no fim das contas, ele já faz isso embutido. Eu vou formatar uma aqui em X-Tender 4 só para ter um retorno em relação a esse sistema de arquivos. Mas o meu foco maior é no XFS, no BTRFS, porque são eles que me oferecem ferramentas online, onde eu posso manipular as partições forma a que cada necessidade vai ter a sua finalidade. Vai ter a sua necessidade no fim das contas. E escolher qual sistema de arquivos vai ser importante. Então, eu não vou me ater a algumas explicações, mas basicamente, eu vou formatar o sistema de arquivos. Deixa eu só confirmar aqui novamente. Eu vou formatar o primeiro disco, o dev-sdb. Então, é uma formatação simples do FDisk, usando as teclas de atalho, as da Primary. Vou escolher o tudo tamanho padrão de 10 GB. Aqui um print só para ver qual é a partição que ele vai criar. Ele criou uma partição 1. E W para o write. Vê? Está criado. Eu tenho minha partição sdb1. Uma vez que eu tenho a minha partição sdb1, eu posso utilizar... Como eu já estou no Ubuntu, o Ubuntu já vem instalado boa parte desses programas. Se fosse em outra, eu tinha que instalar os pacotes, mas no Ubuntu já veio. Que é justamente o MKFS. que ele tem suporte ao transformar uma partição em btrfs, transformar uma partição em extend2, em extend3 e extend4. E a xfs. Então, eu vou começar pelo extend4. Então, eu vou transformar essa partição justamente no sistema de arquivos. Então, uma vez feito isso... sdb1 está aqui. Já está na minha máquina hospedeira. Mas eu também tenho aqui... Deixa eu mostrar aqui. sdb1, certo? Na partição extend4. A extend4 também já estava na minha do sistema. Então, por padrão, eu escolhi a extend4 por padrão. e deixei na configuração desse servidor. Mas a minha partição que eu acabei de criar, eu também configurei o extend4. Volto a dizer, manipulação é o básico. Não tem muito o que fazer além disso. Então, eu vou para a próxima. Aqui agora... F diz que é sdbc. É c, d e e, então. Certo. Então, eu vou formatar agora c, justamente para trabalhar em cima do xfs. E no xfs, eu vou mostrar a configuração de cota. Bem interessante, inclusive. Porque quando eu precisei lidar com isso, foi para trabalhar com o webhost. Então, me solicitaram a configuração de cota e tudo. E o xfs estava configurado no sistema de arquivos do sistema. Aí foi mão na roda. Primary, seguindo a mesma lógica. Default. Write. Pronto. Tenho configurado. É sdc1. E agora eu vou fazer mkfs, xfs, sdc1. Pronto. Uma vez configurado, configurou todos os atributos. Aí, nodes. Está rodando. Partição está configurada na mkfs. Uma vez que ela está configurada na mkfs... Vou só buscar a minha cola, porque é muito comando. Aí, uma vez que ele está configurado, eu vou precisar agora montar no meu ponto de montagem. Eu vou montar no diretório qualquer. Vou criar aqui um diretóriozinho aqui de... Na home. Só para facilitar aqui. Vou chamar de xfs, onde vai ser o xfs. E vou lá criar o btrfs. É onde eu vou montar. Aí, qual é a questão? Eu vou configurar as cotas. E para configurar as cotas, cotas no xfs, que é o limite máximo de armazenamento de cada diretório que eu escolher, eu preciso passar uma option, que é chamada de project cota. Que é uma necessidade de xfs. Ele considera um diretório como um projeto quando lida com cota. Então, uma vez feito isso, eu vou definir o type, que é o tipo de sistema de arquivos que eu estou montando. E a option, que eu acabei de falar, que é o project. Que é prj cota. Esse option é como se fosse aqueles options do fs tab. Para quem já manipulou, sabe muito bem quando eu configuro os pontos de montagem no fs tab. Eu preciso passar, além do default, eu preciso passar umas outras options, caso seja preciso. Nessa aqui, há a necessidade dessa project cota. SDC1. Aí, eu vou montar justamente onde eu acabei de criar o diretório. Então, eu estou montando uma partição xfs e o meu diretório xfs. Pronto. Montado. Já está bem aqui. Beleza. Estou com o xfs rodando na máquina. Com o adendo, né? Rodando em cima de um xd4. Então, essa é uma das maravilhas do Linux, né? Que sempre me surpreende. Estou rodando num motor serve, xd4 baixo. Partição em xfs e vou criar depois uma btrfs. Uma vez feito isso, eu vou precisar fazer a seguinte configuração. Ah, mas antes eu tenho um aqui, um comando que ele faz uma checagem. Justamente para saber se a tua partição tem suporte. Uma vez que eu for ser a Optum Project cota, beleza. Eu garanto que tem suporte. Mas só para, né? Não pecar. Pecando pelo reforço, eu vou mostrar para vocês comandos. Que é justamente onde ele considera a flag necessária. Enforcement e Account ligada para que tenha suporte a cota. Porque as outras que estão off, que são justamente as partições. Os... Aqui... Ah tá, os Projects, perdão. Aqui é de User, aqui é de Group e aqui é de Project. Project é Diretório. Aqui é cota para o grupo e cota para o usuário. Eu defini a cota para a Diretório. Vou definir cota para a Diretório. Então, ele está com a flag ligada em ON. Uma vez que essa flag está ligada, pronto. Eu passo a ter garantias que eu posso configurar a cota. Então, feito isso, eu vou fazer o seguinte. Agora, é comando do XFS. Como foi o anterior. XF-OS cota. Isso é comando nativo do XFS. Eu não preciso instalar programa nenhum. Só o suporte do XFS me garante isso. Então, uma vez feito isso, parece um pouco confuso. Eu vou tentar ser claro, né? Mas, ao mesmo tempo, mostrar o que é preciso fazer. Mas parece ser confuso. Mas ele pede que eu crie dois arquivos. A documentação, ela pede que eu crie dois arquivos. Para que eu possa definir essas cotas. Um arquivo chamado project. Que é o project ID. E o project. Quais motivos? Um, ele quer só um catálogo. Vou lá criar aqui. Um, ele só quer um catálogo dos IDs. O que seriam os IDs? Ele considera os diretórios como referências por IDs. No Linux, boa parte das coisas é assim. O usuário, o grupo. E no caso dele, é diretório. E eu preciso jogar isso nesse arquivo. Então, eu vou criar aqui uma tupla. Nome do meu projeto. Podia ser aqui web server. Podia ser aqui FTP. Podia ser aqui cota de disco de banco de dados. Podia ser qualquer nome, certo? Obedecendo a lógica de variável, né? Sem acento, né? E sem espaço. Com a tupla, nome do projeto. No caso, nome da cota do projeto. E o ID. Esse ID pode ser qualquer um. Não é o ID de usuário, nem de grupo. Pode ser qualquer um. 1.000, 5.000, 10.000. Fica sem critério. Eu estou escolhendo a 1.000. E jogar no arquivo. Perdão. Isso não existe. Então, eu preciso criar o arquivo primeiro. Criar nesse arquivo que eu acabei de falar. Que é o project ID. Onde ele vai conter somente os IDs. E o arquivo projects. É isso que eu disse. Parece confuso, mas... É importante. Porque faz parte do processo. Então, voltando aqui. A tupla. Estou usando um etiozinho. Só para facilitar. Eu vou jogar justamente para onde? O project ID. Então, eu estou criando a tupla. Jogando para o project ID. Só que é isso. Um em cima do outro. Simples. Um arquivo de texto. Agora, eu vou jogar no arquivo projects. O que vai no arquivo projects? Vai justamente ao contrário. Vai... Não é ao contrário. Vai o acréscimo, né? Vai o ID do projeto. Então, eu acabei de criar o 1.000. Agora, vai com o diretório que eu vou definir a cota. Ah, mas tu acabou de criar dentro do home ricardo xfs. Certo. Home ricardo xfs é o diretório montado na partição xfs. Dentro dessa partição que está montada nesse diretório, eu vou criar outros diretórios para definir as cotas. Eu não criei ainda, mas eu vou criar e mostrar para você. Eu vou criar aqui o home ricardo xfs. xfs e eu vou chamar aqui de webserver. Certo. Que foi, no caso, a minha necessidade na época. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Projects agora, certo? O que eu acabei de fazer aqui? Eu criei o ID, a tupla, nome do projeto, que no caso é o diretório, que eu vou lidar com isso. Com a cota. Criei um ID aleatório. E passei agora o ID do projeto que eu acabei de criar e informando na tupla. Qual é o diretório que vai ter a cota definida? Não é o diretório onde eu montei. Mas, obviamente, precisa ser dentro. Porque se for fora, ele vai dar erro. Ele vai dizer que o teu sistema não é xfs, né? Então, uma vez feito isso, eu criei o arcabouço necessário para criar a minha cota. Beleza? Então, xfs, cota. Voltando para a diretiva de comandos xfs. Usar o x menos c. Eu confesso que eu não me lembro agora o x e o c. O c eu sei que é de comandos. O x eu confesso que eu não me lembro. E eu vou seguir a lógica de... Criar o projeto agora. Ah, perdão. Deixa eu criar logo o diretório. Eu preciso criar o diretório. Diretório é esse. Diretório que eu acabei de informar. Então, home ricardo xfs web server. Que é justamente o diretório onde eu vou definir as cotas. Cota de 1 giga, 2 gigas, 3 gigas. Quanto for necessário. Por quê? Porque se ele é uma pasta de web server, é onde vai ter o site, por exemplo. Onde vai ter os armazenamentos da minha aplicação. Certo. O x menos x, o c de comandos. Abro as aspas. Duplas ou simples, mas eu vou usar simples. Porque na minha documentação está simples. Project. Aí o menos s, que é para passar o nome. Então, eu vou passar o nome de quê? O nome do meu projeto. Qual o nome do projeto? É o nome que justamente eu passei na tupla inicialmente. Então, projeto. Podia ser aqui João. Ia ser João aqui. Qualquer coisa que você criar tinha que ser o mesmo nome aqui. Então, fecho as tuplas. E jogo para onde? Aqui, eu não vou jogar para o diretório onde eu estou querendo criar a cota. Que no caso eu observe. Vou jogar para o diretório pai. Qual é o pai? É o... Eu vou lhe fazer recusivo. É o home.xfs. Certo? Eu fiz... Certo. Acho que já tinha... Foi, foi. Esse erro aqui é porque eu acho que eu tinha configurado... Eu estava testando antes, né? De fazer a live. Considere esse aqui, certo? Ele procedeu, criou o projects. O path no projeto recusivo. Justamente em cima do observe. O primeiro é porque ignora. É lixo. Então, uma vez feito isso, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer a consulta. Deixa eu só encontrar o comando aqui, certo? Eu posso fazer a consulta para checar... Se eu estou como diretório... Fiz na cota, né? Vamos dizer assim. X, V, C... Aí ele usa uma flagzinha report. Eu confesso. Eu acho meio estranho essa sintaxe aqui, mas... Né? É o que o XFS nos oferece. Pronto. Repara que ele já mudou aqui, ó. Então ele... Volto a dizer. Ignora o de cima também, certo? Ah, porque... Perdão. É porque o arquivo... Estou fechando essa dúvida logo. Por que esse erro? Porque eu tenho IDs criados que eu não apaguei. Como eu disse, eu estava testando antes. Ó, eu tenho IDs. Deixa eu subir aqui para mostrar. Por que do erro, tá? Porque como eu tinha testado no MNT, a MNT não existe mais. Eu estava montando, né, anteriormente no MNT. E como ele ainda tem no meu arquivo, ele busca nesse arquivo, ele fica dando o erro recusivo. Então, volto a dizer. Ignora o erro. Foi lixo aí dos meus laboratórios. Mas voltando. Criou aqui meu projeto, certo? E eu ainda não tenho... Não defini cota. Aqui é só a abertura do meu projeto. Projeto na cota do diretório XFS, recusivamente, em cima dos diretórios que eu mapeei. No caso, o Web Server. E outros que eu vier a criar. Mas no caso aqui vai ser o Web Server, porque foi onde eu passei no arquivo. Projects. E é onde ele vai, justamente, implantar o limite. Que agora é o que eu vou fazer. XFS cota. Menos t, menos c. Sempre usando a mesma lógica. E aqui, os limits. Ele vai utilizar alguns conceitos aqui. De soft e hard. Soft e hard, nada mais é do que o limite virtual. Onde eu posso definir um giga. E o hard é o limite que ele não pode ultrapassar importância alguma. O soft, se eu botar um giga. E o hard, se eu botar dois gigas, como vai ser o caso. Ele pode até superar um giga. Mas só no período de grace time. que, por padrão, é sete dias. Então, durante sete dias, ele tolera a mais de um giga. Depois disso, ele faz o down. E o hard, onde ele não pode ultrapassar a hipótese alguma. Certo? Então, eu vou criar agora os limites usando essa lógica. Bsoft. No instante. Ubisoft de um giga. E o bhard de dois gigas. Então, reparar a anotação é bem simples. E usando o nome do projeto. Como eu usei o nome do projeto, projeto, é projeto. E em cima do diretório pai. Não é do web server, certo? É do pai, onde ele vai fazer recursivo. Tudo ele faz em recursivo, certo? Ele faz a recursividade no diretório. Volto a falar o erro do MNT. Eu já expliquei por quê, certo? Então, eu vou dar o report menos H novamente. Agora, ele mostra o soft e o hard. Certo, Ricardo? Mas aí, tu configurou, configurou, configurou. Mas não mostrou realmente essa call está funcionando. Beleza. Então, vamos criar um arquivo aqui. Tem até um comando aqui. O follow page. Que é para criar um arquivo virtual cheio de zeros, né? Do tamanho que eu quero. Eu vou criar aqui um arquivo de 10 gigas, por exemplo. 10 gigas, obviamente, está ultrapassando, inclusive, o hard, né? O limite de cota máximo. No diretório, Ricardo XFS, vamos supor que a minha aplicação está tentando escrever. Então, ele vai dar erro. Não, perdão. Eu vou criar fora. Deixa eu criar esse arquivo de 10 gigas fora. Ah, estou sem espaço. 10 gigas é demais. O limite das minhas partições, perdão. Vou criar aqui 5 gigas, certo? Criei o arquivo 5 gigas. Arquivo 5 gigas. Agora, vamos tentar mover esse arquivo para onde? Está acabando com o meu espaço. É, isso foi acabar com o meu espaço. Perdão aí. Deixa eu criar um tamanho de arquivo menor. Botei só 10 gigas nessa virtual. Deixa eu criar aqui com 3 gigas. Certo. 3 gigas está bom. Não vai dar problema. Então, beleza. Eu vou tentar mover esse arquivo de 3 gigas para onde? Para home, Ricardo, XFS, WebServe. Ó. Ele deu erro de escrita. Ele até tentou manter. Ele foi lá escrevendo, escrevendo, escrevendo. Quando ele viu, ele não tem espaço. Tem até espaço. Certo? Mas a cota foi suplantada. Deixa eu recorte aqui. Ó. Ele usou os 2 gigas porque ele chegou a transferir parte do arquivo. Mas quando chegou no terceiro giga, ele suplantou o limite máximo que é do hard. Então, se eu sentar a transferir até um arquivo de texto agora, touch, um arquivo mais aqui, mover esse mais para lá, ele não vai deixar. Beleza? Por quê? Porque o cota está excedido nesse espaço em disco. Uma vez que eu for removendo, vai lidando com isso. Agora, se eu mover esse arquivo para dentro do XFS, vai. Por quê? O diretório XFS, que é o raiz, ele não tem cota definida. Então, eu posso jogar para o XFS normalmente, sem problema algum. Inclusive, eu vou criar um arquivo de 3 gigas novamente. Vou jogar para onde? Para lá, para o XFS para mostrar que não existe. esse empecilho. Ele transfere e joga para lá porque está em outra partição. Nessa minha outra partição, eu tenho 10 gigas. Certo? Então, uma vez, ele até já transferiu para mostrar a cota na prática e não passar vergonha aí na live. Então, 3 gigas e aqui 2 gigas. Por quê? Porque o terceiro giga não foi justamente por limite de cota excedido. Beleza? Então, o XFS foi um caso prático bem interessante que eu, como eu disse no começo, foi o que eu tive necessidade por me deparar com o sistema de arquivos XFS no servidor e me passar dessa demanda e me viego. E agora, o que eu faço? Aí eu descobri que o XFS tem suporte nativo e sem sombras dúvidas é uma mão na roda, né? Agora, eu vou para o outro, para o Btrfs para a gente fechar essa live e, além de passar muita informação, você ficar assim, poxa, realmente, surpresa. Eu preciso agora analisar melhor o sistema de arquivo que eu estou escolhendo. mas brincadeiras à parte para a gente conhecer, né? Sempre bom conhecer novos recursos. Então, beleza. Eu já lidei com o CDB1 que eu construí um X64 padrão, mostrei lá que é bem simples. O SDC1 que é onde eu acabei de configurar o XFS essa cota de risco. Agora, eu vou lidar com esses dois últimos. Por que os dois últimos? Porque eu vou configurar RAID. Então, daí que é o negócio. O cara vai configurar RAID aqui para a gente aqui ao vivo. Pois é. O Btrfs, em dois comandos, criando aqui as configurações, em dois comandos não, em um comando, eu passando os dois devices, ele cria minha RAID. O porto é RAID 0, RAID 1, RAID 10, com RAID salvas, RAID 5, RAID 6, como eu já disse. Servidores na RAID, em alguns outros casos, já tiveram erro, e os próprios desenvolvedores do Btrfs alertaram que há ressalvas, certo? E volta a dizer, ah, vou sair agora colocando o meu servidor e configurando RAID com o Btrfs? Está em constante desenvolvimento. É uma questão de análise, é uma questão ainda de maturação. Mas, num projeto, sei lá, uma necessidade um pouco mais pontual, menos crítica, sem sombra de dúvidas. Muita gente já está utilizando, inclusive. Beleza? Então, vamos lá. Eu sempre esqueço. o sdd e o sde. Então, vou fazer o mesmo processo do fdisk. Dev sdd anew primary defu defu w write sde no primary defu defu write. Beleza. Duas partições formatadas, criei sd a sdd e sde e vou fazer o mqfs agora para quem? O Btrfs. ok? sdd 1 e sd 1 beleza? Pronto. Repara que ele mostra todos os atributos e características aí do sistema de arquivo. Fale, system size que é justamente, ele até fez questão, agora que eu parei para observar. Ele fez questão de verificar se no teu sistema de arquivo, no teu hardware, não tem um ssd. justamente para ele lidar e trabalhar com a otimização em cima disso. Então ele é um sistema de arquivos mesmo sem sombras duras, fora do senso comum. Então ele já buscou se eu tenho um ssd instalado, como é uma máquina virtual, obviamente ele não tem como encontrar, mas ele já buscou aqui os devices, fez aqui as características que ele levantou de setores, o tamanho de arquivo e tudo, justamente nesse processo de formatação. Beleza. Dois devices formatados em Btrfs, o que eu vou fazer? De cara, eu vou configurar a RAID. É, mas a RAID vai levar meia hora para configurar isso? Quem já configurou a RAID no Linux sabe que tem que usar o MDADM, que é um softwarezinho, é um utilitário, que é suportado na maioria dos sistemas de arquivos, inclusive no F64, GFS, creio eu, mas na maioria deles é esse utilitário que por software você configura a RAID. Aqui no Btrfs, é nativo. Então vamos lá, para configurar a RAID, perdão, era para ter configurado a RAID antes, mas eu vou configurar a RAID de novo, vou forçar aqui, acabei de olhar aqui na minha cola. No processo de MKFS eu já poderia ter configurado a RAID, só para ver o nível de facilidade, de simplicidade. O "-d", eu já configuro aqui o tipo da RAID. Então eu vou configurar a RAID 1, porque a RAID 1, porque a RAID espelhada. Se eu tenho do Redevice, se eu configurar 0, é a Strip, é aquela que dá continuidade, dois discos, ele vai somar e vai dar duas vezes o espaço de disco. A RAID 1 é aquela que vai espelhar, uma vez que eu escrevo um, ele escreve outro. Então eu quero configurar a RAID 1 justamente porque a RAID mais comum, tem dois discos, só precisa de dois, para justamente garantir a redundância, não backup, obviamente, que tem gente que usa a RAID como backup, mas não backup, é redundância de dados. E configurar, que era já para ter feito antes, acabei passando aqui de bobeira, mas eu vou forçar aqui no final. Manda ali configurar novamente, SD1, repara que eu estou fazendo o mesmo processo de MQFE, certo? E aqui é só uma labelzinha que eu vou criar aqui, menos M, RAID 1, só uma labelzinha. Repara que ele está dando erro, eu vou só forçar aqui no final, beleza? Forcei, menos F, menos force, ele já adicionou os dois devices e já configurou o metadado em RAID. Então aqui a RAID já está configurada. Ah, Ricardo, eu não estou acreditando que essa RAID já está configurada. Beleza, bora montar aqui para eu mostrar para você. Eu vou montar aqui. Tenho dois devices, eu vou fazer o mount, fazer o mount normal, vou forçar o BTRFS e vou agora montar, vou montar só uma aqui, só para eu mostrar aqui na prática. Ah, eu já criei o diretório, né? Vamos ver se está ficando, esquece, já criei o diretório do BTRFS, eu vou criar outro, criar o diretório 2, que é para ter os dois dispositivos montados. Beleza, agora eu vou fazer o mount, menos type, BTRFS, ó, foi o DD1, né? E vou montar em quem? Na home, Ricardo, BTRFS1. Beleza, montado. Agora eu vou montar na 2, o SDD1. Beleza? Montei as duas. As duas partes, Ah, mas não é RAID, montei as duas só para mostrar. Subi a tela aqui, podia ter montado apenas uma e vai escrever na outra automaticamente. Só para mostrar na prática. Touch RAID, estou criando um arquivo aqui simples, eu vou escrever em uma partição, ele vai automaticamente criar a cópia na outra. Por quê? Porque está RAID1, né? Espelhada. BTRFS, beleza. Pronto, criei na BTRFS, criei aqui na SDC1. Não. Ó, inclusive ele só deixou montar uma vez, nem deixou montar a segunda. É, nem deixou. Montada. Eu já estou com o uso, ele já está configurado. Então, beleza. Eu já montei esse DD1. Tá, beleza, está montado esse DD1, criei o arquivo na home. O que eu vou fazer agora? Peraí. Besteira. É, o touch aqui, beleza. Vacilo meu. Criando o arquivo RAID dentro da BTRFS. Beleza? Crii o arquivo RAID dentro da partição BTRFS, que é justamente a partição onde está montada um dos devices da RAID. O que eu vou fazer agora, como ele não deixa montar os dois, porque os dois são praticamente clones, né? Eu vou fazer um amount de uma e vou montar na outra. Só para mostrar para você usando outro device. Estou usando device SDD. Vou usar o SDE agora. É o BTRFS. Estou desmontando, certo? E agora eu vou fazer o mount, buscar aqui o comando, o mount na STDE, na BTRFS 2. já está montado. Já está montado. Não estou vendo aqui, só um instante. BTRFS 2. Ah, já está montada. É. Vacilo. Deixa eu organizar as ideias aqui para você. Ó. Eu estou montado na BTRFS 2, no device. Desmontei. Vou desmontar tudo aqui de uma vez. Pronto. Não tem nenhuma BTRFS montada. Beleza. Vamos lá. Agora eu vou montar. De novo. Beleza. Montei agora na SDD1. Lembrando que eu criei o arquivo na SDDD. Agora eu estou montando na SDDE. SDE, perdão. Na SDE. E montei na SDD. Então, mostrar o quê? Como está RAID1, ele escreveu na D e replicou na E. Certo? PDF2. Pronto. Arquivo de RAID criado nas duas. Beleza? Então, eu estou com o RAID configurado. Está na prática, está mostrado, está comprovado. RAID configurado. O que é que eu não posso mostrar mais desse sistema de arquivos? Eu posso mostrar algumas coisas. Outra. Se eu tivesse um terceiro device, como eu não tenho aqui o terceiro device, eu podia até formatar aqui o outro para mostrar. Mas eu poderia ter um terceiro device e adicionar esse RAID que automaticamente ele ia fazer um balance. Automaticamente não. Eu tinha que executar o comando, né? BTRFS. Automaticamente não. Ele ia fazer o comando, né? Ele ia copiar, fazer a rede entre os três devices e ia garantir que todos esses dados aqui, por exemplo, esse arquivo RAID, fosse replicado nas três. Nativamente. Só utilizando o comando do BTRFS. Mas eu vou pular isso aí e eu vou mostrar os dois últimos conceitos que são fundamentais que, volto a dizer, nenhum outro sistema de arquivos tem. Só o BTRFS. é o conceito de subvolumes. Que é o subvolume. E o subvolume, a partir dele, eu posso criar o snapshot. Que é justamente a mágica de ter um, né? Um take the picture do estado instantâneo do sistema de arquivos que eu estou trabalhando. Então, vamos supor que eu estou com um sistema de arquivo o BTRFS rodando um banco de dados MySQL. Se eu criar um subvolume do diretório Varlib, Varlib MySQL, que é justamente onde está todos, obviamente, meu sistema não tem, né? Mas eu estou só mostrando aqui. O Varlib MySQL é onde está todos os dados do teu banco de dados. E tu criar um subvolume disso, tu der um BTRFS lá com os comandos do snapshot que eu vou mostrar, ele simplesmente, puf, salva esse snapshot e tu tem um snapshot atual, daquele tempo, exato tempo que tu fez o retrato e tu pode salvar isso em risco. Então, tu repara que, né? São facilidades, recursos, o próprio sistema de arquivo te aparece sem instalar nenhuma ferramenta a mais. Então, beleza. Eu vou criar aqui o... criar um diretório à parte. Eu vou precisar lidar com outro agora, outra estrutura que é de subvolumes. Então, vamos voltar aqui. Qual é o diretório que está montado? O BTRFS 2. Então, eu vou precisar sempre trabalhar em cima do BTRFS 2 agora. Eu vou criar aqui um diretório chamado home. Do BTRFS 2, porque é onde está o sistema de arquivo do BTRFS 2. E vou chamar ele de subvolume. Podia ser qualquer diretório, como eu falei. Podia ser o varlib, mas que é ele, né? Então, eu estou criando esse diretório aqui agora e vou agora utilizar as diretivas do BTRFS que, inclusive, são bem mais simples do que a do XFS. Repare logo. BTRFS, subvolume, então, logo de cara. Create. Então, é um sonho de qualquer um que executa comando, bem intuitivo. Home, Ricardo, BTRFS 2, subvolume no diretório que eu acabei de criar. Ricardo, você acabou de fazer o quê? Você criou um diretório no sistema de arquivo do BTRFS e você está criando um subvolume desse diretório? Aí, uma pergunta que me veio à mente quando eu ouvi isso. Qual a diferença do diretório para subvolume? É a mesma coisa, no fim das contas, porque um diretório dentro do BTRFS também é um diretório no subvolume. Só que um subvolume ele me dá possibilidade a mais. Ele deixa eu trabalhar com o diretório criado no BTRFS como subvolume como se fosse um dispositivo, como se fosse uma partição. Então, a partir dela, eu posso configurar a raid em cima do subvolume. A partir dela, eu posso criar o snapshot. Então, eu não posso criar o snapshot de diretório, mesmo sendo um BTRFS. Eu posso criar o snapshot de subvolumes, mas não em diretório. Eu posso configurar a raid desse subvolume. Então, tem situações onde o sistema todo é subvolume. Eu vi alguns cenários aqui, onde desde a partição home, a partição var, tudo é subvolume no sistema de arquivos do BTRFS, se tu quiser. Então, só para ver o dinamismo, né? E a expansão e o alcance que esse sistema de arquivo oferece. Ah, beleza. Acho que ele já tinha criado para mim. Então, eu vou criar um 2 aqui. De novo, deve ter sido aqui meus lixos aí. Então, eu criei um 2 agora, certo? Em vez do primeiro, que ele já cria o diretório, eu nem precisava ter criado. Bacilo meu, ele nem precisava ter criado. Ele já no BTRFS, subvolume, create, ele já cria o diretório e cria o volume. Então, eu criei um volume, subvolume 2, e automaticamente ele já deu a criação do subvolume. O que eu volto a dizer. É um subvolume que é um diretório. Eu posso vir aqui, Ricardo, BTRFS 2, e mostra aqui. É um subvolume. Beleza? Não tem diferença nenhuma. Ele está até destacado com o azul para mostrar essas variáveis por conta de ser subvolume. Mas ele é um diretório, perdão. Ele é um diretório com o outro qualquer. Para a gente fazer essa checagem, eu posso usar outro comando que é bem intuitivo também. Sempre utilizando as premissas BTRFS subvolume. Vou usar o list. Ele já até autocompletou no tab para mim. Uma vez que eu busquei BTRFS subvolume, eu não precisei digitar o home ricarda. No tab, ele já foi. Ele já encontrou que é o único sistema de arquivo BTRFS montado no sistema em cima de extender 4 que possui subvolume. Aí ele mostra quem é. Level 5, path, subvolume 2. que é justamente o que eu acabei de criar. Beleza? Então aqui ele confirma e aqui eu também tenho o show. Repara que os comandos dele realmente são shows, né? Aqui. Minhas diretivas. Beleza? Pronto. Feito isso, crio subvolume, posso lidar com ele, posso adicionar raid, posso tudo. Mas para fechar, eu vou criar um snapshot dele. Então, seria a criação de um snapshot para a gente encerrar essa live. Deixa eu só montar aqui. Não, não. Eu vou criar lá o snapshot. Vou pensar no auto aqui, vou lá criar o snapshot também. Não sei que já deve ter sido muita informação. Repara que é a mesma premissa, agora eu vou adicionar snapshot. Tá? Auto complete aqui, snapshot. E vou criar o snapshot de quem? Snapshot do BTRFS2 subvolume. Se eu botar o outro diretório que tem aqui dentro, se eu botar o subvolume, ó, subvolume ele dá erro. Não, perdão, não é erro, não é isso aqui. Não preciso terminar o comando. Certo, vou botar o subvolume 2 e agora eu estou dizendo o que aqui para ele? Criar o snapshot, por quê? O snapshot é um subvolume. Criar o snapshot do subvolume, subvolume 2, aí eu vou jogar o distinto. Certo? Vou chamar aqui meu snapshot. Ah, tem que ser um, perdão, vacilo, tem que ser um sistema de arquivo BTRFS, obviamente, né? Então, vou jogar agora no raiz. Meu snapshot dia 12. Beleza? Então, ele criou o snapshot do estado atual desse subvolume com essa informação que eu acabei de passar para ele. Se eu criar aqui o subvolume, eu acho que é para dar aí, Vou botar aqui teste. Ó, é para dar aí, perdão, é isso mesmo. Ó, repara que o subvolume, só para pontuar e encerrar, o subvolume 2 cria o snapshot dele em outro diretório chamado meu snapshot dia 12. Criei. Claro que eu posso botar isso no Chrome, posso botar isso no script e criar isso automático para mim. Fui mostrar para você que eu fui criado o subvolume. Como o subvolume, a pasta subvolume que eu dei mkd, né, eu só dei mkd. Se você lembrar lá, eu só dei mkd. mkd subvolume, ele não é um subvolume, porque eu não dei subvolume create. Então, ele dá erro. Ele não pode criar snapshot de subvolume. Daí, reforço as vantagens. Por que que eu tenho que criar um subvolume de um diretório se ele já é um diretório? Aí, um dos motivos. Ele só pode criar snapshot de subvolumes. Então, vamos supor que você está com o BTRFS, varlib.mkd configurado lá no seu sistema, você quer criar um snapshot do subvolume, do subvolume não, desse diretório varlib.mkd. Se você não configurou antes de instalar o mkd, esse subvolume nesse diretório, você não cria snapshot. Entendeu? Não cria. Aí, você vai ter que instalar tudo de novo, controlar o mkd, tudo de novo. Agora, você já preparou o sistema, já definiu, escolheu o seu sistema de arquivos, criou o subvolume para o varlib.mkd, pronto. Tudo que o mais quer escrever lá, no dia que você quiser fazer o gendepshot, ele cria. Por quê? Porque ele é um subvolume. Então, que basicamente, pode ter sido muita coisa, mas eu achei que valeria a pena, porque vai na prática, como eu falei no começo, encontra pouca informação acerca disso, porque muitas vezes não querem tocar, é o assunto tipo, todo mundo sabe que existe, mas ninguém fala. e quando fala, é de forma muito complexa, de forma muito, muito densa, muito massiva, e acaba assustando boa parte dos profissionais, inclusive aqueles que lidam com os servidores. Então, eu decidi mostrar que, há sim, uma relevância muito grande em escolher qual sistema de arquivos você deve utilizar na sua distribuição Linux. Então, eu espero que, se tiver um espaço para, o Silvio tiver aí, para dizer, se tiver um espaço para dúvidas, se tiver alguém aí, para assistir com dúvida e tudo, ou para depois, não sei, alguma coisa do tipo, se eu tiver que passar os slides, a documentação dos comandos que eu executei, também estou disponível. Então é isso aí. Quanto tempo foi, Silvio? Quanto tempo que foi, acho que eu me empolguei. Não, cara, está tranquilo, a gente inicia e vamos embora. Beleza. Pessoal, se tiver alguma dúvida, coloca aí no chat para a gente. E se você puder, Ricardo, passar o, o material para nós, o material, eu te passo, aí eu transmito para a galera. Eu te passo no, eu te passo no WhatsApp, pode ser? Perfeito. Ou no e-mail, no e-mail, sei lá, no WhatsApp, pode ser no WhatsApp, melhor. Tá. E aí eu deixo na descrição da live, e depois mando por e-mail para quem fez a inscrição. Show de bola lá, porque tu tem uma lista das pessoas que se inscreveram, né? Sim. Foi de boa. Mas foi legal, cara. Foi de boa. Foi muito bom, bem diferente, foi bem como você falou, porque eu vejo esse tipo de conteúdo e ele é muito maçante, você deu aí uma introdução bem legal. Sim. Sim. Objetivo, né? Tentar facilitar, tanto que não é à toa que eu criei, tem um portal chamado Linus, desse complicado, justamente para facilitar para a galera, né? Exatamente. Exatamente. E como começou essa ideia do Linus desse complicado? Cara, isso aí começou justamente por essa necessidade, né? Lá para 2009, onde eu estava já a termos da minha graduação, eu me deparei com o Linus, onde uma professora perguntou quem conhece Linus aqui em 2009, né? Já muita gente conhecia, mas eu não conhecia. Aí eu fui buscar informações, encontrava no vivo o Linus, encontrava durante fóruns que existiam na época, mas sempre com muita dificuldade. Poxa, parece aquela coisa assim, que não foi feito para a gente, foi feito para aquele que só estudou mais ou é um hacker ou é um usuário underground. Aí eu decidi fazer o seguinte, não, eu vou criar um site onde eu vou botar os meus tutoriais e vou justamente utilizá-los como consulta futuramente. Então, dali eu criei uma forma de estudar e quando eu vi, eu disse, rapaz, acho que aí o pessoal está gostando. É, com certeza. De alguma forma ou de outra, de alguma forma ou de outra, começaram a aparecer pessoas que, né, talvez eu nunca pudesse alcançá-los se não tivesse feito, feito isso e decidi manter. De lá para cá, eu venho mantendo, com altos e baixos, porque eu toco sozinho. Eu venho mantendo essa pegada e minha proposta também é oferecer cursos agora, justamente para que, de maneira estruturada, porque hoje em dia tem muita informação. Hoje em dia, isso não foi em qualquer site do YouTube, qualquer portal, qualquer... tu encontra informação mais de forma estruturada, segmentada, orientada, direcionada para aquilo que ele está precisando, tu não encontra. Então, tu afunilar isso para um curso, afunilar para pessoas que têm uma certa especialidade, isso causa um diferencial, né? Então, eu estou indo nessa pegada agora. E com esse alcance, esse convite, você me encontrou de alguma forma, foi provavelmente por conta do site. Sim. Eu estava fazendo pesquisa, porque eu coloquei no nosso radar esse tema de Linux, né? Sim. E aí eu fiz várias pesquisas, acabei achando o seu portal, aí através do seu portal, eu... Achou o LinkedIn. A rede social, LinkedIn, aí eu te mandei aquela mensagem. Massa. É isso aí. E está aparecendo cada vez mais. Eu comecei agora no Instagram, que eu não estava com Instagram pessoal, Instagram do Linux desse complicado, e comecei a ver que o alcance é bem maior, o engajamento é bem maior das pessoas, entendeu? E as pessoas são, elas precisam de conhecimento e de uma forma ou de outra é o que a comunidade preza, né? Essa troca de informações gratuita, mútua, no fim das contas, o que eu aprendi também, foi assim, através de pessoas que compartilharam o seu conhecimento. Isso. De uma forma ou de outra, me ajudar. Esse é o principal objetivo. Conheci recentemente o Gleitson, não pessoalmente, mas nas redes sociais, que é justamente o criador do Guia Foca Linux, não sei se tu conhece. Não, não conheço. Mas o Guia Foca Linux, conhece? Não. Não conhece, não. O que é um dos maiores referências. O cara criou um guia na internet, onde tem praticamente informações ricas, preciosíssimas de Linux, numa época, 99, 2000, onde ele era um dos poucos no Brasil com LPIC3. Hoje em dia é tão comum, qualquer um tem LPI, tal, tal, tal. Ele, na época, pouquíssimos. Aí ele pegou isso, traduziu, criou um guia em português, com os materiais riquíssimos, e gratuitamente, online, PDF, e fui conhecê-lo recentemente nas redes sociais, o Blades. Então, ou seja, através desse tipo de pessoa, a gente chega a um nível de conhecimento que talvez não chegasse se fosse tudo fechado, se fosse tudo pago, se fosse tudo muito comercial. E o open source, né, tá aí, né? Tá provando que, cada vez mais, o mundo é open source. A Microsoft tá cada vez mais com projetos voltados pra isso. GitHub virou agora uma vitrine de emprego, né? As pessoas divulgam lá o que fazem, e acabam tendo vagas de emprego aí riquíssimas. Então, hoje em dia, é compartilhar. Hoje em dia, as pessoas têm que ter. Exatamente. Quanto mais conteúdo traz pra sua rede social ou plataformas desse tipo, você é mais visualizado, né? Sim, com certeza. Aí, as outras recompensas, no fim das contas, de reconhecimento financeiro, vem naturalmente. Exato. Vem naturalmente. Exato. Sem sombra, vem naturalmente. Se tu fizer o contrário, se tu fizer o contrário, tentar forçar vender alguma coisa sem antes compartilhar nada, tu não sai do zero. É, né? Porque você primeiro cria a sua identidade, né? Sim. E as pessoas confiar, essas coisas, é um passo a passo, mas no final, com perseverança, dá certo. Sim, sim. Massa. Pois eu agradeço, viu, o convite aí novamente. Desculpa aí o contratempo na segunda-feira, mas eu agradeço fortemente o abraço e a iniciativa de me convidar, né? E a confiança, né? É isso, cara. E acreditar. Beleza? E aí vamos ver, cara, vamos marcar outra e de repente a gente vê com esse rapaz pra trazer ele junto contigo. Qual seria o... a pessoa? Esse aqui. Ah, o Gleiton? Isso. Ah, tá, quem sabe. Vou te passar as redes sociais dele pra ver. Porque eu achei que ele... né, ele é meio fechado nas redes sociais dele. Já encontrei e acabei seguindo. Mas ele é meio... não gosta muito divulgar o que faz na internet, entendeu? Legal. Mas... Bora ver o que rola. É bem tímido, pra falar a verdade. Bem tímido, bem humilde. Gente boa aí. Legal. Mas eu não sei. Linux é um tema que eu quero abordar bastante aqui no canal. Massa. E eu tô tentando criar uma trilha uma semana, assim, de Hangouts. Aí a gente vai se falando. Tem mais algumas pessoas que eu convidei. Ainda por falta de agenda não deu certo pra gente fechar. mas é um tema que eu quero abordar esse ano inteiro. Massa. Show de bola. É isso aí. De acordo com a agenda a gente vai se ajustando. Fechou. Beleza? Fechou, gente. Muito obrigado, Ricardo. Beleza. O vídeo gravado eu pego depois? Eu posso baixar no YouTube depois? Como é que é? Você pode baixar direto do YouTube. Beleza. Assim que eu encerrar a live ele já tá disponível pra download. Show de bola. Show de bola. Valeu. Obrigado. Valeu. Muito obrigado. Gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui na live. Esse tema como eu falei aqui eu vou abordar bastante aqui no canal. Deixa eu ver aqui. Teve alguma coisa no chat? José Rafael vai postar a live gravada? Peguei na parte do BTR. assim que terminar você dá o review e ele vai começar o início aqui no YouTube. Você dá o review e ele vai começar o início aqui no YouTube. Você dá o review e ele vai começar o início aqui no YouTube. Então, gente. Valeu. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.